O espírito do guerreiro nunca será quebrado. O espírito do guerreiro não tem nada. Ele está fazendo peça com Tracal. Não tem esse mundo não. Muito obrigado. Cuidado aqui. Morita aí sem possar. O que? O voley no aronga. O voley no aronga. Acho que eles deram um B aqui. É o cuidado do mid então. Pode aparecer. Eles sumiram. Mas será feio. Não tem limite. Eu to dando B. Eu voley play ou não? Não. Só tem andando mesmo. O espírito do guerreiro. Sabe me dizer se o mundo wardou aqui? Oh o mundo ta grandão. Acho que o mundo to. Ele to, ele to. Tá sem ward. Se ele der mais a cara eu uso. Eu to sem. Não no presente. Tá. É só pra ele ver a pressão. O serafine desceu. Tá aqui no hill. Os dois. Eu to arrecadando o mid. Acho que eles guardaram o seu blue. Tá bom. A gente tem um negocinho aqui que estoura. Não tem. O voley deve estar pra parte de cima, tá? Cuidado. Uhum. Tô fazendo platform pra ele e ele sabe que eu to aqui em baixo. Tá bom. 60 segundos pra ult. Um minutinho. Bote de a minha arma. Não sei onde eles foram. Acho que eles deram. Ai. Nós tá vendo muito. Um demaciano jamais recuo. O voley tá ali. Vou arraxar. Consegue invadir esse blue side deles? Vai ter blue ali. Eu vou perpreso aqui Aí eu vou pegar só o sapinho ali dele Eu não sei onde ele tá, tá? Ele não tá aqui não É, ele não tá mais aqui não Não tem ainda Vamos dar B aqui? Uhum Eu vou pegar esse aí que eu tô subindo Eu vou dar B já Vou dar B também Putz, prioridade geral, tá gays 40 segundos pra mim é o Ard Vou dar B e vou direto aqui E a gente tem que tomar cuidado nessa play Pra mim um pouco mais Out da Seraphine Out da Seraphine e o Ziggs Ó, o Ard é aqui, ó Primeiro lugar, entra aqui E tem que jogar pra trás Pra ficar difícil do Ziggs e da Seraphine dar dano Tem que ser do range deles e bater Tem o Ard aí, tem o Ard aí Consegui entrar? Ele tá aí embaixo Eles são separados aqui, tá? Vai continuar na Rafa? Tô batendo aqui, tô batendo neles Boa, linda, muito bom Não, né? Tá, boa Ih Flash Tô aqui, tô aqui, tô aqui Opa, eu dou aqui A gente pode sair Me matou aqui ainda Eu morri Ele pegou Tá bom, vai saindo O mundo flechou É, ele flechou, ele flechou O mundo flechou, o Garen flechou, o Volee flechou O Garen te deu Ignite É, o Minutes do Ignite, o Garen Tá bom Vou, vou midi aqui Vou arotar midi A gente pode dragão, tá? Tá bom Talvez o Volee já esteja aí Pega essa aí Acho que o Volee já tá aqui Ele usa o X-Storm Tô cuidado, tô cuidado A gente só vai arotar midi O dragão é deles Tá bom Consegui dar um tapinha nesse midi Vou morrer não dá Eu tenho um último Boa, levou já, levou já A gente joga pra baixo aqui agora, tá? Vai ter do blue deles em 20 segundos Esse midi deles já caiu A gente já invade o blue side Tá bom Tem gente aqui, ó O mundo tá aqui Ele tá solo Ele não tem flash Alguém tem corta cura? Não, eu tenho Eu tenho Tá tentando Tem dois aqui Tá Boa Vai levar bot aqui Começar a recalar Tá bom Flechei ainda Nossa, gastaram tudo em mim aqui, rapaziadinho Tá, a gente gastou tudo no mundo aqui também Vou restante aos campos aqui Vou dar bem Tá tudo aqui, é melhor Tá, tô dando bem já A Seraphina gastou hoje? Não Não Mas o Vole O Garen até flechou em mim Esse par É O Ziggs O Jerônimo Cal, cal, cal O que a gente vai fazer agora Vai jogar pro top Ok Eu tenho corta cura, tá? Tá Tô indo aqui Veste do Garen Mentidão Pode mid lá, Rika Tá bom Eu tenho redenção Qualquer coisa Tá no vizinho Eu vou ter que ultar pra limpar essa wave Esse par É Vou levar top Eles estão Eles estão desando subir e voltaram Eu vou descer Eu vou descer aí Tá bom Eu tenho ult em 30 Eu tenho ult em 30 E eu tenho redenção Eu vou ter a bat sad Tá Terafina, não sei cadê Tá aqui Não precisa fazer mais play, tá? O Vole bot Tá bom. Vou recalar, fechar item e tentar ajudar o jupiter bot. Tô indo, jupiter já. Alguém consegue vir no mid? Tô me macetando. Vai pra cá, mano? Boa. Quando for assim, corre da torre do vôlei, que ele... É. Ele só desabilita. Tô indo no mid aí. Tô indo no mid. Se ele continuar nesse bot, eu vou, tá? Tô indo. Eu tô descendo. Nossa, jogamos muito seu sensor. Flash is out, Seraphine. Muito boa, mano. Equipamento banir, né? Muito boa. Muito boa. Puxar aqui e roubar de algo deles, tá? A gente não leva essa torre? Podem bater aí, tá? Eu vou bater com vocês. É, a gente leva isso aqui, cara. Boa, 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 calma. Eu tenho redenção e tenho curar. Vai ter blue, tá? Tá bom. Eu queria muito, azul. Eu vou dar beta. Vai ter dragão em 40, vai isso. Vou pegar mid top agora. Essa é a defenda da sem flash exortes. Eu vou base... A torre do mid quase caiu. Só que... Boa, fiquei com medo. Pegar essa, pegar essa, pode descer. Tá bom. Puts, me ficou faltando 50 de gold. Não é possível. Que maldade. Ai. A vontade de esperar na base. Eu vou começar a chorar. Se quiser esperar na base, eu vou... Não, não, não vou esperar. Não vou esperar. Não, não vou esperar. É, se eu tô valendo bagulho. Tipo, é pro... Pro morelo inteiro. Eu já tenho um corta cor, então não muda nada. Eu já tenho amarelo peixe. Pra mim, pra eu peixe. Tá bom. Eu vou guardar o pitch, tá? Tá bom. Tirar o arde deles do pitch. Eles ficaram sem visão aqui. Eu vou... Vim pra o mid, eu acho, né? Vou tirar a passiva do mundo. Bom. O mundo ignite o... O mundo ignite o... Vou dar meu quadrinho aqui pra baixo. Vai vindo pra baixo, tá? Tá. Eu vou puxar aquele mid, tá? Na verdade, não consigo não. O dragão não resetou. Pô, mano, eu deixei eu ver que tá o cara do Garen. Pô, não era pra ele estar aqui não, velho. Ando pra frente, não. Estou perdendo muita vida, já. É que eu tô ficando meio low, tá ligado? Ô, o cara... É o cara que achou em mim, o Garen. Tem gente comigo aqui? Eu tô. Tá, o mundo tá bem low. Tá bom. Vou dar B, preciso pegar item. Tá bom. Boa, tá ótimo. Tudo bem. Você não leva esse mid? Dá uma porrada naquele mid ali? Cuidado. Eu dou um movie speed de qualquer coisa. Sim, bem. Tá bom. Vou continuar pegando o easy top. Quem não chegou, já tem um rabadão, tá? Tá, vou pegar meu morelo. Tem dois quebra-casco, velho. Tem dois quebra-casco. Eles vão querer evitar a side e coisa. Mas eu considero um erro, porque eu consigo dar o link fácil, não. Eu vou fazer quebra-casco também. Tô fazendo já. Não sei se esse boneco faz quebra-casco? Sem, mal. Eu tô indo, eu tô indo. É melhor que eu tenha uma redenção, qualquer coisa. Eu tô aqui na bot, mano. Eu quero naquele blue deles, tá? Não quero bater nele, não. Os Ziggs e a Seraphine estão descendo. Os Ziggs e a Seraphine estão descendo. Os Ziggs e a Seraphine estão descendo. Tá bom. Eu fui base, eu chego atrasado aí, velho. Mas eu chego. O Ziggs e a Seraphine está descendo. Eu tô chegando. Seguei o ult. Eu não consigo tankar mais. Eles saíram. Eles vão pro blue ali, mas eu acho que é difícil entrar neles, tá? Eu tenho o ult. Eu tenho o ult. Cuidado ali, mano. Eu faço botas de DP e chegou lá. A gente vai perder aquela tua época disso. Tipo, a gente vai ter que jogar comigo agora que eu tô explicado e a gente tem que ficar dando a win, mano. Tá. É o único jeito que eu enxergo o Lemurrach. Dá pra fechar esse cara aqui. Qualquer coisa a gente pode fazer bar. Eu acho que ele só sai andando também, sinceramente. Ele tá sem flash, viu? Eu acho que ele só sai andando só, pô. Não adianta. Você vai ter que ficar top, tá, Jato? Tá. Vou deixar essa wave aqui pra tu. Hum, não sei se meu boneco faz aquela casa pra tuzer. Qualquer coisa faz só pra responder, cara. É, pô. Eu 0-3-0 mesmo. Eu tenho redenção em 5. E o ult em 5. E o ult em 50. Tem que ter a data passiva pra alguém, gente. Qualquer coisa. Manda aqui pra mim. Oi, preto. Manda, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Jogar pra baixo aqui agora, tá? Tá bom. Cara, não deu questão da situação do jogo. Pra mim, todo mundo que devia aparecer no mid, devia estar morrendo. Aham, vambora. Só que a gente precisa de ti. Sozinhos aqui a gente não consegue fazer muita coisa. Eles ganham tempo. Se a gente matar um, dois, a gente faz bar, tá? Cuidado aí, Suga. Os Ligs não tem zonas. Cara, na situação do jogo, talvez dê até pra forçar bar, tá? Eu também acho. Eu acho que vai ter duas pessoas aqui. Vocês acreditam que ele tá sozinho? Ou tá? Ó. Vão querer dar a cara agora. O Volly tá aqui, hein? Dois de vocês conseguem ficar fazendo? Tipo, pode aí? Dá pra bater aqui, ó. Eles viram a gente fazendo. Eles vão querer dar mais a cara, ó. Bora bater aqui. Bora bater aqui. Bora bater. Terminou a visão deles agora. Eles tinham uma visãozinha. Ó, já pega a visão ali e bora virar neles, tá? Tirei a ward. Pouco de rip. Acho que tá muito errado isso. O mundo do Ignite. A gente tá sem gauge, tá ligado? Eu só fico tomando poke deles. Eu acho que vocês não deviam ter parado de bater no Baron, viu? Olha esse eu vou lhe aqui. Esse eu vou lhe aqui. Ele tá dando na cara. Tem um mundo atrás, mano. Tô indo no mundo. Vira no mundo. Vira no mundo. Vira no mundo. Prende ele. Tá ok. A gente vira a barra aqui. Vira a barra aqui. Eu vou ficar zoneando, tá? Eu tirei a coroa do Zig. Cara. Virou nele. Eu parei o volley, 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 volley. Levantei. Você tem que fazer o Murphy, teve que sair. Boa. Trafnute. Baron, 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 Baron. Alguém tem a gente? Não. Não. O arde em 15. Meu Deus, eu achei que era o Voz. Que susto. Boa. Tô de Turi, boa. Mid top, guys. Não deixa ele levar essa T3 aqui. Tô de T3. Só cuidado se aparecer alguém bot. Tá justo. Fazer rei destruir do Pazaya é muito Paia? Nessa situação acho que não. Eu vou guardar o Pit do Dragão. Deixa esse Dragão aí. A gente ignora esse Dragão. É, ele só atrasa a gente. Tá bom. Puxei top. Só toma cuidado aí, tá? Eu vou guardar o Pit do Dragão, gente. Tô. Tira a cara da FFN. Seria a do Z. Tô puxando top. Eu quero dar o in mid. Tá, tô indo aí. Tá sem wave, tá? É muito difícil de entrar, mano. Tô aqui. É muito difícil, mano. Eu posso pular lá. Acho que ele não tem visão de mim. Eu tenho TPE. Cadê o Mundo? Cadê o Mundo? O Mundo não tá bom. Ele tá... Desapareceu, mas acho que ele tá aqui ainda. Eu posso pular ali, guys. Eu posso pular ali, ó. Vou pular. Bote, bote, bote. Tá batendo o Nexus. Tá batendo o Nexus. GG! Boa, guys! Muito bom, né? Eu ganhei 3 barra... 0 barra 3 barra 0. Então era o do Mundo, moleque. Yeah! Muito bom. Bom barão, guys.